Olá Londres, muitas bendições, nós estamos desde aqui de Bolívia e queremos enviar um abraço, um saludo a todos vocês que nos vierem agora, esse local é exatamente esse local, é o local onde nós adquirimos para iniciar nossa igreja, a igreja Pão Vivo, aqui da Bolívia, nós queremos essa igreja local, muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor e estamos em um local muito bem localizado, apenas uma quadra do primeiro anel, que é a avenida principal da Santa Ponte da Serra, onde passam todos os ônibus, que saem de todos os bairros, e queremos que em pouco tempo, nós queremos que nós vamos ter um grande crescimento nesse local, apenas toda a igreja, onde você possa acompanhar esse crescimento, esse domingo agora, domingo agora nós vamos ver o nosso primeiro culto, nosso primeiro reunião com as pessoas aqui da Bolívia, estaremos sentando as fotos, vamos ver um culto maravilhoso de celebração, estaremos enviando a toda a igreja, nós queremos ter gente aqui na Bolívia, expressar a nossa gratidão e o nosso agradecimento a todos vocês que têm ofertado, que têm ensinado e que acreditado a esse ministério, nós queremos agradecer toda a esperança, a toda a igreja, e principalmente aos pastores que têm os abençoado, que têm mantido essa obra aqui, e em nome de Deus Cristo, e no próximo vídeo, nós teremos uma obra maravilhosa aqui, já montada as cadeiras, tudo pronto, e vocês vão ver o nosso crescimento, a obra que está ali acontecendo, Deus abençoe a todos vocês, e um grande abraço. Eu quero ver o seu milagre, nunca mais serei o mesmo depois de tocar em ti, quero as águas, eu quero as águas, eu quero o rio...